Doutora, a senhora administra a aula onde? Atualmente? Não, agora só faço pesquisa, estou fazendo pesquisa para o meu pós-doc. Legal. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Professora, estamos aqui hoje nesse evento, mais uma tarde de brilhantes palestras, e agora não poderíamos deixar de assistir, de estarmos aqui com a doutora Márcia Caetano Langfeldt. A doutora Márcia Caetano é graduada em jornalismo, tem mestrado em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e doutorada em estudos lusófonos pela Universidade Sorbonne, em Paris, com uma tese sobre relatos de viagem à Amazônia, no início do século XX. Atuou também como professor assistente de 2014 a 2019, no Centro de Estudos da América Latina da Universidade Sorbonne. no Brasil, trabalhou por mais de 20 anos em comunicação para inúmeras empresas e instituições, e como repórter para o jornal Folha de São Paulo. Atuou também no Departamento de Comunicação da Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, em Paris, de 2018 a 2019, reside em Oslo, Noruega, desde 2019. A doutora Márcia tem várias publicações, né, vários artigos, atualmente a doutora Márcia é pesquisadora, né, continua só pesquisando muito, certo, nesse campo da literatura, né, E hoje a professora Márcia está aqui conosco para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Um pouco, porque sabemos que a doutora Márcia tem muitos conhecimentos, e uma tarde, uma hora, duas horas, são insuficientes para ela compartilhar tudo que sabe. Então, doutora Márcia, queremos já agradecer a sua presença aqui nesse evento, no Enael, Então, queremos dizer que estamos muito felizes aqui com a sua presença, e estamos aqui para ouvi-la, né, para tentar tirar um pouco, para tentar aprender um pouco com a senhora. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, obrigada por essa tão gentil acolhida. Eu gostaria também de agradecer e parabenizar os organizadores do primeiro encontro internacional de pesquisas em letras, né, e, em particular, o professor Emanuel Pires, que foi a pessoa que me fez o convite para participar desse evento. E, mais uma vez, e as pessoas também que estão assistindo aqui a minha conferência, eu espero que julguem que são interessantes. Acabamos já, se as pessoas já estavam assistindo, a palestra anterior, que é da Rebeca, ela falava sobre a literatura do século XXI, e agora a gente vai mudar de tempo e de lugar, ela estava da literatura do século XXI do Rio Grande do Sul, agora a gente vai para a literatura, a gente vai para o Rio de Janeiro, do início do século XX, virada do século, um Rio de Janeiro assolado por epidemias. Epidemia da varíola, da febre amarela, da peste bubônica. E como que essas... E nós hoje vivemos uma situação no mundo, né, em que a gente vê como nossas vidas foram impactadas por uma pandemia, e a vida das pessoas naquela época foi também muito impactada, e não só a vida, mas todo mundo, a cultura, tudo foi muito impactado. E, então, eu vou falar dessa relação entre a medicina na literatura. A minha... Eu gostaria de pedir que colocasse o slide. Então, o título da conferência é Entre Médicos e Charlatães, a ascensão da medicina na formação da literatura brasileira. Eu vou falar... A minha fala está organizada da seguinte maneira. Primeiro, eu vou tratar do assunto da relação entre a medicina e a literatura de um ponto de vista institucional, principalmente abordando a criação da Academia Brasileira de Letras, que se passa no finalzinho do século XIX e o desenvolvimento dela, os primeiros anos, no início do século XX. E como é que, do ponto de vista institucional, a literatura e a medicina vão dialogar. Depois, eu vou abordar a literatura através das obras literárias. E aí, nesse âmbito, eu vou fazer... Eu vou navegar entre duas formas de abordagem de crítica literária, que é o distant reading e o close reading, de maneira complementar. Então, em função disso, eu vou fazer uma pequena... Algumas considerações teóricas e explicar por que é que eu estou usando essas duas formas de abordagem para analisar esse tipo de assunto. Depois, eu vou exemplificar com alguns casos e, finalmente, a gente aponta para algumas considerações e abre para as perguntas. Eu espero que as pessoas que estejam curiosas se sintam à vontade de fazer perguntas. Eu vou tentar responder o que for possível. Bom, então... Começando. O período... Não, pode deixar aquele slide. Ainda não... Pode deixar lá mesmo. O período de urbanização do Brasil é exatamente a época em que a medicina brasileira vai se consolidar como ciência e instituição. São as duas primeiras faculdades de medicina do país, a da Bahia e do Rio de Janeiro. Elas são fundadas em 1808, com a chegada do Dom João VI ao Brasil. E, evidentemente, foram as primeiras... Uma das primeiras ações que ele tomou em função da abertura dos portos. Então, era uma consequência lógica. Entretanto, é só no século XIX que a medicina no Brasil vai se estabelecer como ciência normativa, exercício de poder e instrumento de controle da população. Principalmente após a abolição da escravatura, com a chegada da mão de obra imigrante. E os crescentes desafios de epidemias e doenças que chegavam também com os navios comerciais afetavam muito a mão de obra imigrante que estava chegando. E, pouco a pouco, foi causando uma preocupação muito grande. E isso foi se concentrando cada vez mais na importância da faculdade de medicina como a instituição mais habilitada no desenvolvimento da ciência e até, inclusive, na economia do país. Afetando bastante. Agora, sim, por favor, pedir para mudar o slide. Então, isso é só o contexto da medicina. É nesse período que a literatura brasileira, nesse período de urbanização, como eu dizia, do século XIX, vai se consolidando como um campo. Um campo no sentido que o Pierre Bourdieu falava, um campo com a profissão de escritor cada vez mais se consolidando, com um público leitor consolidado. Enfim, dentro dessa perspectiva de consolidação de um campo, é criada em 1897 a Academia Brasileira de Letras. Foi fundada por um grupo de escritores, colaboradores da Revista Brasileira. O primeiro presidente foi o escritor Machado de Assis e, nos anos iniciais, estabeleceu-se um pequeno grupinho que se auto-intitulava de panelinha. E essa foto que está aí no slide, no meu caso, é à esquerda, é desse grupo da panelinha, que eles se reuniam para eventos, principalmente eventos festivos, almoços, jantares, e eventos também culturais. Essa foto é do arquivo da Academia Brasileira de Letras, do grupo, é de um almoço no Hotel Rio Branco, que ficava na Rua das Laranjeiras. Não existe mais esse hotel. E, da esquerda para a direita, bom, vou falar aqui porque são nomes bem importantes mesmo, Rodolfo Amoedo, os que estão em pé, Rodolfo Amoedo, Arthur Azevedo, Inglês de Souza, Olavo Bilac, José Veríssimo, Souza Bandeira, Filinto de Almeida, Guimarães Passos, Valentim Magalhães, Rodolfo Bernadelli, Rodrigo Otávio, Heitor Peixoto. E, sentados da esquerda para a direita, João Ribeiro, Machado de Assis, Lúcio Mendonça e Silva Ramos. Eu inseri a foto ali da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida, que participou do grupo que fundou a Academia Brasileira de Letras, inclusive o nome dela constava na lista dos 40 primeiros acadêmicos, mas, como a academia almejava seguir os mesmos padrões da academia francesa, e a academia francesa não aceitava mulheres, ela foi retirada da lista dos acadêmicos e, no lugar dela, colocou-se o marido dela, o Filinto de Almeida, que, nesse grupo de panelinha, ele era chamado de acadêmico-consorte, porque, na verdade, ela é que seria a verdadeira acadêmica. Atualmente, hoje em dia, já tem uma recuperação da história da Júlia, etc. Eu queria só deixar registrado isso. Bom, a academia, como eu dizia, ela surgiu baseada no modelo da academia francesa. O objetivo principal é trabalhar pela consolidação da língua portuguesa falada no Brasil e pela história e desenvolvimento da literatura nacional. A academia seria constituída por 40 membros vitalícios, escolhidos por eleição interna. e eles ocupariam, assim como na instituição francesa, 40 cadeiras. E usariam também, como na instituição francesa, na academia francesa, usariam uma farda distintiva que eles têm até hoje. E se ocupariam em unificar a escrita da língua portuguesa no país. Para tal, a instituição iria organizar um dicionário de língua portuguesa, que existe até hoje, e um vocabulário crítico dos brasileirismos. É a primeira vez que começa a se registrar oficialmente aos brasileirismos, quer dizer, as palavras que foram surgindo no português falado do Brasil. Inclusive, uma das principais realizações nesses primeiros anos da academia foi a reforma autográfica de 1907, que foi muito importante, porque, por exemplo, como o escritor José Veríssimo, um dos fundadores, não havia nem mesmo dois escritores que utilizassem as mesmas regras. Então, foi bastante importante que eles fizessem essa reforma. Por exemplo, não sei se as pessoas têm conhecimento disso, mas a palavra Brasil, ela era escrita hora com Z, hora com S. Então, essa reforma ortográfica determinou que Brasil ia passar a ser com S. Foi a partir dessa data. A reforma, ela significou um verdadeiro grito de independência linguístico, pois adaptava as convenções e regras do português europeu à realidade nacional, afastando-se dos parâmetros estabelecidos por Portugal, além de adotar anualmente uma listagem dos brasileirismos, como eu disse. Assim, ver que a gente pode notar que, embora a academia tenha surgido muito baseada no modelo da academia francesa, aos poucos, ela foi adquirindo um contorno, contornos locais, com propostas nacionais e bem adaptados à realidade brasileira, e foi conquistando espaços dentro do ambiente cultural e intelectual do Brasil. entretanto, havia um aspecto, que é isso que eu vou tratar aqui, que era muito diferente da academia francesa. E eu não sei por que eles fizeram isso, mas no estatuto da criação da Academia Brasileira de Letras, foi determinado que os membros que entrassem na academia, eles tinham que ter uma publicação em qualquer um dos gêneros de literatura, publicadas obras de reconhecido mérito, ou uma obra de ensaios. Então, assim, colocava-se o impedimento à entrada de pessoas fora da área de letras, coisa que não existia na academia francesa. Por exemplo, Louis Pasteur, ele era membro da academia francesa. Desde o início, a academia francesa nunca, sempre teve pessoas notórias de todas as áreas e a academia brasileira de letras queria, no seu estatuto inicial, almejava isso. Só que isso vai ser quebrado também. Isso vai ser quebrado, aí eu gostaria de pedir para mudar o slide, por uma figura não à toa, Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, aí, como eu dizia, sobre os problemas de epidemias e de saúde no Rio de Janeiro, vou contar um pouquinho da história dele e como que ele vai parar na academia brasileira de letras, embora ele não devesse entrar lá. Ele é o primeiro exemplo de figura notória, como eles chamam, inteiramente ausente das letras brasileiras. Ele foi eleito em 11 de maio de 1912. Bom, o Oswaldo Cruz era um médico higienista, fez os seus estudos de medicina no Rio de Janeiro e recebeu o grau de doutor com a tese A Veiculação Microbiana pela Água. E foi com essa obra que ele entrou na Academia Brasileira de Letras. Ele apresentou porque precisava apresentar algum trabalho escrito e a única coisa que ele tinha era essa tese sobre micróbios. Então, ele tinha feito, depois dos estudos do Rio de Janeiro, ele estudou três anos em Paris no Instituto Pasteur no final do século entre 1896 e 1899. Quando ele voltou ao Brasil, ele combateu a peste bubônica no Porto de Santos junto com Vital Brasil e Adolfo Lutz. E diante da situação muito grave do porto, da peste bubônica no Brasil, tinha chegado através de de navios da Ásia, as autoridades criaram em São Paulo o Instituto Butantan, dirigido por Vital Brasil e o Instituto Soroterápico Municipal no Rio de Janeiro, que se instalou numa fazenda em Manguinhos e depois transformou-se no Instituto Oswaldo Cruz ainda, no tempo de vida do Oswaldo Cruz, que é onde funciona o Instituto Fiocruz até hoje, a Fundação Fiocruz. Entre os auxiliares do Oswaldo Cruz nesse Instituto estavam Adolfo Lutz, Arthur Neiva, Emílio Ribas e Carlos Chagas. O Carlos Chagas teria um filho que se chamava Carlos Chagas Filho, se chamaria mais tarde Carlos Chagas Filho, que também se tornou membro da Academia Brasileira de Letras. Também vou falar sobre isso. continuando sobre o Oswaldo Cruz, em 1903, ele assumiu a direção do Serviço de Saúde Pública do Rio de Janeiro a convite do presidente Rodrigues Alves. Esse Serviço de Saúde Pública seria o equivalente hoje ao Ministério da Saúde. Ele era a pessoa responsável pela saúde no país. e o presidente Rodrigues Alves, eu não sei se todo mundo se recorda, é aquele também da reforma que contratou Pereira Passos, um engenheiro que fez as grandes obras do Rio de Janeiro, transformou as grandes avenidas, fez prédios inspirados também na arquitetura rocimaniana da França, de Paris. Bom, ele tinha, ele foi contratado pelo presidente com várias missões, principalmente sanear a capital. O Rio de Janeiro tinha na ocasião uma fama péssima e o Brasil, muitos navios estavam se recusando a parar nos portos brasileiros e iam para Buenos Aires, por exemplo, por conta da fama de insalubridade do Brasil. Então, nesse ponto, o presidente ele escreveu, não ele pessoalmente, foi um secretário dele, mas o governo escreveu para o Instituto Pasteur em Paris, pedindo para, para o diretor do Instituto Pasteur, que não era mais o Pasteur, ele já tinha morrido, pedindo para que mandassem um médico, eles queriam contratar médicos para trabalhar no Brasil, para sanear o país. e eles, nenhum médico francês aceitou ir para o Brasil. E aí, eles se lembraram que tinha um médico que tinha acabado de voltar, que estava no Brasil, que tinha estudado com eles e falaram, olha, nós temos um médico que foi nosso aluno, é brasileiro, Oswaldo Cruz, então, ele foi indicado pelo Instituto Pasteur, pelo próprio instituto onde ele estudou. E aí, o principal combate dele eram as três principais epidemias que assolavam o Rio de Janeiro. a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Vou fazer um breve a parte sobre isso, em relação ao que a gente pensa o que acontece hoje também no Brasil com essa epidemia, fake news, enfim, negação, etc., que isso já acontecia também naquela época, Oswaldo Cruz enfrentou tudo isso. Por exemplo, a febre amarela, no final do século XIX, um médico cubano o Finley, ele havia descoberto que a febre amarela era transmitida por um mosquito específico. Ele veio com essa teoria, depois essa teoria foi provada por pesquisadores médicos americanos, mas ninguém acreditava. O Oswaldo Cruz teve muita dificuldade de convencer as pessoas que precisavam matar, é o mesmo mosquito também que transmite a dengue, né? Então, todo aquele trabalho de informar as pessoas e também naquele tempo ele tinha, ele implementou uma política muito agressiva, eles entravam na casa das pessoas com polícia e as pessoas foram ficando com muita raiva, né? E se o lugar era insalubre, expulsava as pessoas de casa e com a ajuda do pedreiro a passos demolia o prédio e você não tinha mais para onde voltar, então era uma política muito agressiva, realmente. E a peste, sobre a peste bubônica, uma das medidas que ele tomou para diminuir a quantidade de ratos que transmitia doença era que o governo comprava ratos mortos, né? As pessoas levavam sacos com ratos mortos e eles ganhariam dinheiro em troca. E aí começou a circular, inclusive na imprensa, umas, seria hoje, a gente chamaria fake news que o sangue dos ratos estava sendo usado para se fazer vacina, então teve esse tipo de episódio. E eu, com relação à varíola, na epidemia de varíola, quem, os brasileiros, né? Que estudaram no Brasil se lembram muito bem o episódio que é chamado A Revolta da Vacina, que acontece em 1904 e que as pessoas têm uma revolução, algumas pessoas morrem, mais de 300 pessoas são presas e o Rio de Janeiro ficou em uma espécie assim de guerra, estado de guerra, a cidade, a capital do país, por causa dessa revolta da vacina e que ela tornou a vacina obrigatória. Então, as pessoas não podiam se casar, não podiam ter um contrato de trabalho, elas não podiam fazer nada oficial sem mostrar o comprovante que elas tinham sido vacinadas. E isso revoltou muitas pessoas também, eles acabaram voltando atrás e a vacina deixou de ser obrigatória. Bom, nessa ocasião, ele vai para, até para se afastar um pouco da confusão lá, ele vai para a Amazônia pela primeira vez, depois ele vai trabalhar contratado pela empresa Madeira Mamoré que estava construindo a rodovia para sanear, depois em 1912 ele também vai para a Amazônia para, contratado pela superintendência da borracha para sanear a região que tinha epidemias de várias doenças, principalmente febre amarela, e ele vai fazer um trabalho de saneamento muito importante lá na Amazônia. E aí, em 1912, quando ele está mesmo na Amazônia, que ele se elege para a academia e assim ele entra. Em 1914, ele declara na Alemanha que ele venceu a febre amarela e ele... Aqui eu esqueci o nome. Ele vai a um congresso que eu não estou encontrando aqui, mas é um congresso internacional importante na Alemanha onde ele declara que saneou a capital do Brasil. Ele é homenageado, ganha uma medalha da rainha, etc. Enfim, ele é uma figura muito importante nesse início de século e, segundo a historiadora Nancy Stephan, Nancy Stephan, estou até com o livro dela aqui, que é uma americana brasileirista que se dedicou muitos anos ao estudo da ciência, do desenvolvimento da ciência brasileira. Ela fala que o Oswaldo Cruz é uma figura muito interessante porque ele é o primeiro cientista, a primeira pessoa da área de ciências que se torna conhecida pelo público, em geral, para o bem ou para o mal, as pessoas também tinham raiva dele. Mas ele se tornou uma figura incontornável, ele era muito famoso. Então, em função disso, ele vai conseguir entrar para a Academia Brasileira de Letras sem ter escrito um livro e sem desejar escrever, dizer que ia escrever, de modo algum. Aí, eu gostaria de pedir que passasse o próximo slide. Eu acho que nem deve dar para ler tantos nomes, mas é só para dar uma ideia. São, até hoje, 26 médicos que foram eleitos para a Academia Brasileira de Letras. O Oswaldo Cruz, ele seria o primeiro, mas ele não seria o primeiro médico, ele seria o primeiro médico que não tinha obra literária nenhuma. O primeiro médico não foi ele, ele é recebido, por exemplo, pelo Afrônio Peixoto, que foi um dos fundadores e era médico. Mas o Afrônio Peixoto, ele, essa história é até interessante, porque como ele também não tinha obra literária, mas havia aquela exigência anterior que tinha que ter obra literária, ele é eleito e ele não assume, ele pede um ano de prazo para poder produzir um romance que ele faz em três meses no Egito, ele viaja para o Egito e faz um romance chamado Asfinde, para poder justificar que ele tinha entrado na Academia Brasileira de Letras. Bom, nesse quadro, eu coloquei até em negrito, bom, são muitos médicos, né? Pode passar, por favor, para o próximo? Aqui fica um pouco mais fácil de ver. Para se ter uma ideia, eu fiz uma comparação entre a medicina e as outras profissões. evidentemente que a profissão mais presente na Academia Brasileira de Letras, na história da academia, é a profissão de advocacia, porque é mais próxima das letras, né? O jornalismo, que também é muito próximo, tem muitos jornalistas, ele não era uma profissão regulamentada, não existia faculdade de jornalismo, então não existia isso como profissão. Muitos advogados, eram muitas pessoas que escreviam nos jornais, eram, na verdade, formadas em Direito, por exemplo. E muitos escritores eram também formados em Direito. Então, obviamente, que é uma profissão também mais relacionada às letras, com a língua, e no trato da língua, mas impressiona o fato de que medicina é a segunda mais prevalecente na academia. E, comparando-se com as outras, engenharia e economia é, assim, muito pequena, né? Por exemplo, engenharia são apenas nove, contra 26 médicos. Pode mudar, por favor, para o próximo? Bom, aí é preciso fazer uma ressalva, né? Você tem médicos e escritores, mas também tem escritores médicos. Ou seja, são escritores que, embora eles tenham se formado em medicina, tenham exercido, até às vezes, a profissão na área de saúde, eles desenvolveram uma importante carreira literária, que é o caso do Guimarães Rosa, Moacir Sclier, o Peregrino Júnior, e o próprio Afrânio Peixoto, que fez aquele livro forçado à esfinge para poder ser eleito, entrar na academia, posteriormente, ele vai desenvolver uma importante carreira de literatura e de crítica literária também. Então, não se pode dizer que ele era só uma pessoa ausente das letras, né? Entretanto, eu fiz esse levantamento de quantos desses 26 médicos, eles realmente não eram escritores, eles eram só médicos, e desses eram nove. Só para comparar novamente com a, por exemplo, a área de engenharia, foram nove engenheiros em toda a história, até hoje, da Academia Brasileira de Letras que entraram lá, apenas um deles, apenas um deles não era escritor, os outros todos eram engenheiros, mas tinham obra literária, de crítica literária, de poesia. Apenas um deles que era o Lauro Miller e foi eleito depois do Oswaldo Cruz no mesmo ano. Ele foi eleito para a Academia e essa eleição do Lauro Miller ela vai marcar a saída do José Veríssimo, o desligamento dele da Academia. Ele fica tão chateado com esse engenheiro que é eleito que ele se desliga da Academia. Então, é um caso de chamar a atenção por que o Oswaldo Cruz não gerou o mesmo tipo de reação. Então, esse, do ponto de vista, essa relação do ponto de vista acadêmico, institucional que a gente vai vendo, em que os médicos querem se entrar para a Academia porque a Academia tem um prestígio. Por exemplo, vários biógrafos do Oswaldo Cruz atribuíram esse desejo dele de ser membro da Academia Brasileira de Letras porque ele tinha o Louis Pasteur como ídolo e o Louis Pasteur era membro da Academia Francesa. Então, ele achava importante que ele fosse membro da Academia Brasileira de Letras e ele trabalhou bastante para isso. E outros médicos também, nesse mesmo sentido, davam prestígio, né? no mundo onde eles circulavam. E, vice-versa, essas figuras notórias, como eles eram chamados nos processos de eleição da Academia, essas figuras notórias, eles trazeriam benefícios para a Academia também, respaldo, respeito e, muitas vezes, coisas práticas, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, o Afrânio Peixoto é o principal articulador que vai conseguir que a Academia receba como doação o Petit Trianon, que é o prédio que foi doado pelo Consulado da França à Academia Brasileira de Letras, através do Afrânio Peixoto. Então, vê que são pessoas que tinham muita influência no governo, era na política, também, influenciavam na economia do país e que a academia vai receber em função de um interesse mútuo, vamos dizer assim. Agora, eu queria fazer uma análise mais relacionada à literatura em si. E aí, eu vou falar um pouco sobre a abordagem do Distant Reading, que é a leitura distante, que você usa para abordar um número grande de textos. Um dos principais teóricos a fazer uso da expressão leitura distante ou Distant Reading, que é o italiano Franco Moretti, tem se dedicado à formalização dessa abordagem de literatura. e muitas outras pessoas também. Eu gostaria que mudasse o slide. Não sei se está dando para ler direitinho. Em síntese, o que seria o Distant Reading em oposição ao Close Reading? O Distant Reading é um modo de crítica literária que toma emprestado das ciências ditas naturais ferramentas de análise de macrovisão que possibilitam um panorama mais amplo ou diverso das obras em questão. Então, fazendo algumas comparações, eu não vou ler tudo porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas, enquanto que a leitura de perto a gente analisaria analisaria obras canônicas, poucas obras, poucos livros, a leitura de instância que faz uso de computadores e de ferramentas tecnológicas, você consegue ter uma abordagem muito maior. Enquanto que você privilegia, vamos dizer, uma análise mais qualitativa na leitura de perto, que seria a leitura convencional que a gente faria, a leitura de instante privilegiaria uma leitura mais quantitativa. Então, seriam talvez essas as principais diferenças. Também, algumas obras, muitas vezes, na crítica convencional, algumas obras têm um patamar diferente de outras. Elas são consideradas canônicas, mais importantes, mais relevantes, dependendo do assunto. Enquanto que no Distant Reading, as obras, todas as obras são passíveis de comparação, não importa, inclusive as obras esquecidas de determinado período, que, enfim, não são muito lisas. Então, assim, do meu ponto de vista, para o que eu pretendo analisar, que é o discurso, a presença do discurso médico-científico na literatura, da passagem do século XIX para o século XX no Brasil, essa ferramenta do Distant Reading, ela é superimportante, mas eu vou fazer aqui uma leitura complementar também, pegando casos específicos. Então, eu vou fazer uma abordagem complementar entre Distant Reading e o Close Reading, leitura de longe e leitura de perto. Gostaria que mudasse o slide. Aqui, eu tomei conhecimento desse texto há pouco tempo, a professora Diana Santos da Universidade de Oslo fez um artigo muito interessante em que ela analisa a participação do discurso médico-científico na literatura portuguesa de Portugal. e esse artigo, ele está ali, eu coloquei o link, não sei se dá para ver, mas se alguém quiser depois eu posso enviar também para esse artigo, ele está em inglês e ele é bastante interessante, foi publicado em 2019 na Digital Literary Stylist. Nele, a pesquisadora, a professora Diana Santos da Universidade de Oslo se dedica a analisar casos da literatura portuguesa e ele é extremamente pertinente, por exemplo, ela faz algumas questões tais como com qual frequência um médico é citado em obras escritas em português no período entre 1840 e 1919, que é o mesmo período que eu estava tratando aqui nessa comunicação. o quanto isso pode esclarecer a importância da medicina na sociedade da época, bem como o status socioeconômico e o prestígio do médico em particular. Então, veja bem, eu estava no âmbito institucional em que a gente viu que havia aquelas relações de complementaridade, mas será que isso se reflete no discurso literário e de que maneira isso se reflete? Então, são questões muito interessantes, como os médicos aparecem na ficção em comparação com outras funções, por exemplo, homens de clero? Isso é uma pergunta também, enfim, são várias perguntas interessantes. No trabalho dela, ela analisa nesse artigo um corpus de novelas escritas em português, nesse período que eu falei, 1840, 1919, foram analisados 172 romances e as conclusões foram as seguintes, 83% das obras tinham uma referência à profissão da área de saúde. Em 18 romances, há mais de 30 menções a médicos, o que pode sugerir que eles tenham um personagem médico. Uma das obras mais lidas, mais populares desse grupo, o romance é As Pupilas do Senhor Reitor, de 1867, escritas por um médico que era escritor, o português Júlio Diniz, por sinal, um escritor clássico, português. Nela, o personagem principal é o médico, se bem que há um outro personagem secundário que também é médico e que, na verdade, esse personagem secundário teria se tornado uma espécie de médico ideal de aldeia em Portugal. Então, havia a relevância desse romance na cultura. Pode mudar, por favor, o slide. Então, inspirada por esse artigo, eu fiz uma pesquisa semelhante dentro do corpo do projeto Obras, Obras Brasileiras, em que, onde eu estou atualmente integrando como colaboradora, assim como o professor Emanuel Pires. O corpo Obras consiste em textos brasileiros que já alcançaram um domínio público criado numa colaboração entre a Linguateca, a Universidade de Oslo, a PUC-Rio, a Universidade Estadual do Maranhão e a Ânia Campos. O projeto foi iniciado em 2013, é público e está em constante atualização. operacionalização. Então, nessa pesquisa que eu fiz, no caso das palavras com referência à área de saúde, foram encontrados 10.853 casos. Com relação à profissão, eu fiz uma pesquisa comparando o médico, o padre e o advogado, que são, nesse período, são as principais profissões também no Brasil, as faculdades que existiam. Bom, o padre não é faculdade, mas estudava teologia. Então, a gente vê que, obviamente, há uma preponderância do padre e depois medicina, na literatura. E aí, cheguei a essa tabela que está bem no centro, que eu vou explicar, que eu achei interessante, eu vou dividir o que eu acho, mas também estou aberta para as pessoas se acham outra coisa, falar o que acha e se alguém levantar outras hipóteses, vou achar super interessante. Todas as vezes que eu fiz a pesquisa, na incidência total de números, sempre, o Machado de Assis aparecia em primeiro lugar. como em todas as áreas. Citava mais a profissão médica, tinha mais vocabulário na área de saúde, ele sempre aparecia. Por que também em números absolutos? Porque também a gente tem a obra, nesse projeto obras, está a obra completa do Machado de Assis. Então, o que eu fiz? eu pedi essa mesma informação, mas separado por obra, para ver a relação obra e o número de incidência. E aí, quando eu fiz isso, o Machado de Assis passou para segundo lugar. Então, quem fica em primeiro lugar, ou seja, a obra que tem a maior incidência de termos relacionados à área médico-científica, foi o Paruaro do Rodolfo Teófilo, que é uma obra um pouco esquecida no Brasil, ele é de 1899, o Rodolfo Teófilo, ele é bastante conhecido no Ceará, que ele é cearense, ele tem o museu dele, ele tem, enfim, mas hoje em dia ele ficou meio em segundo plano e ele é conhecido, conhecido, autor, principalmente de verve naturalista e realista, mas principalmente bastante naturalista. Essa obra que aparece em primeiro lugar, o Paruara, ela é sobre um imigrante cearense que vai tentar a vida na extração da borracha da Amazônia. O Paruara é o nome da pessoa, quando ele volta para o Ceará, ele é chamado pelos outros cearenses de Paruara, então o Paruara é como se fosse um tipo, o tipo é aquele tipo que imigra. o outro, então eu achei assim, bem interessante mesmo, porque eu conheço esse livro e eu sei que o Paruara, a gente pode dizer que ele sai do Ceará, porque lá tem uma fome, tem secas e tal, e eles estão todos, não tem um só personagem que não esteja doente, com fome, ele vai para o Amazonas para tentar a vida, o personagem principal, e lá ele, todos os amigos e as pessoas em volta também estão doentes, então é quase que é um livro que é um tratado sobre a doença no Brasil, então eu achei interessante que ele apareceu em primeiro lugar. Segundo a conclusão que eu cheguei, conclusão não, hipótese que seria interessante averiguar, porque eu acho que se precisaria de mais tempo para averiguar isso, a questão da região, se a região importa. Anteriormente, antes de fazer a pesquisa, eu diria assim, ah, obviamente que o Nordeste vai prevalecer, e no entanto a gente vê aí, tem, obviamente, Ceará, Maranhão, mas Rio de Janeiro também. Outra coisa é, se seria interessante averiguar, se influenciaria também a origem do escritor ou onde, o local onde a história se passa, são duas coisas diferentes, né? Seria o exterior da obra, o aspecto biográfico do autor, e a outra coisa seria onde a obra se passa, efetivamente, né? Então, seriam questões para se pensar, né? Continuando aqui, a questão do gênero também, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu esperava, ok, em primeiro lugar, é uma obra naturalista, mas nós temos aqui obras que são românticas, realistas, enfim, teria que se averiguar essa questão também do gênero. Então, são possibilidades de explorar essas relações, e, por fim, eu gostaria de passar um slide. E aí, eu cheguei no caso do Machado de Assis, porque eu prossegui, todas as pesquisas que eu fazia de, em relação a qualquer informação sobre saúde, ele sempre aparecia, como eu disse, em primeiro lugar, exceto naquela ocasião que eu pedi por obra, que apareceu o Rodolfo Teófago. E aí, eu fiquei curiosa. Então, fiz uma pesquisa dentro da obra do Machado de Assis, que a gente tem a obra completa dele, né? E também pelo fato de que o Machado de Assis, ele tem uma obra urbana, né? Era esperado que uma pessoa que escrevesse um romance de um imigrante do Ceará, de 1890, que vai para a Amazônia, vai ter muita doença, né? A gente fica um pouco impressionado que o Machado de Assis se ocupava muito com esse assunto da medicina. Em toda obra dele, a medicina é um assunto fundamental. Inclusive, ele tem personagens principais como o alienista, que o personagem principal é o médico. E aí, para dar uma noção assim de números, há 3.652 casos de referências a termos da área de saúde na obra do Machado de Assis. 152 obras desse autor, aqui inseridas as crônicas também, fazem referência aos termos da área de saúde. Apenas as crônicas reunidas em A Semana, que eram as crônicas que ele publicava anonimamente aos domingos na Gazeta de Notícias de 1892 a 1897, há 706 referências só nas crônicas. E, como tem em toda a obra dele, eu fiz um mapeamento, eu fiz aleatório acima de 100 casos dos romances e surgiram esses, A Ressurreição, A Helena, Kim Casborba, Dom Casmurro, Exaú e Jacó e O Alienista, que também me surpreendeu, porque eu pensaria que O Alienista teria muito mais dimensões, mas também teria que ver o número de palavras de cada obra, enfim, teria que ter outras informações também. Pudesse passar o slide? Bom, aí, por fim, agora eu começo a sair do Distant Reading e vamos começar a entrar, eu selecionei uma das obras dessa lista, que é o Dom Casmurro, de 1899. primeiro porque é da mesma época do Paroara, eu achei interessante, mesmo ano, então achei interessante pegar essa obra e depois porque tem esse personagem, que é um personagem médico e que é um personagem muito interessante no Dom Casmurro, o Dom Casmurro que o próprio Machado de Assis associou ao Altelo, e então esse personagem, que ele é um personagem secundário, ele é como aquele Iago que fica incitando, o Atelo a ter ciúmes da desdêmona, ele é o agregado, o José Dias, o José Dias, acho que as pessoas passam um pouco por esse detalhe quando leem a obra, ele se fazia passar por médico, ele era um embusteiro, como o Machado de Assis chamava, um embusteiro que se fazia passar por médico homeopata e vai ficando na família do narrador, foi ficando como agregado, que era uma figura também, tem até estudos, muitos estudos na literatura do século XIX sobre a figura do agregado, que não é parente, não é ninguém, vai ficando na família e ele vai ficando lá com as suas qualidades de exímio bajulador. Primeiramente, ele havia chegado à fazenda da família em Itaguaí com o formulário Czernowicz, que é essa imagem que aparece aí. Esse formulário é de 1841 e é chamado de O Manual. É um livro de prescrições homeopatas escritas pelo médico polonês Pedro Luiz Napoleão Czernowicz. Ele migrou para o Brasil em 1840, esse polonês, justamente à época descrita no romance de Machado de Assis. Embora o romance tenha sido escrito na década de 90 e a narrativa inicial seja contemporânea a esse período, ou seja, posterior à abolição da escravatura, esse trecho sobre o aparecimento do agregado na fazenda da família dá-se logo após o nascimento do narrador. O Bento Santiago conta o que contaram para ele, ele não se lembra, foi quando ele nasceu que esse agregado chegou na família. Então, como ele correu posteriormente à publicação do Manual Czernowicz, ao qual Machado de Assis faz referência, esse narrador tem em torno de 50 anos de idade, no momento em que ele descreve os acontecimentos dele, o Bentinho, Dom Casmurro. Se puder passar algo. Aliás, eu acho que não, desculpa, era o anterior, eu não li a citação, não é? Eu não li. A citação no meio descreve essa ocasião que o José Dias aparece na família do Bentinho. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata, levava manual e uma botica. Havia então um andanço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava e não quis receber nenhuma remuneração. então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo como um pequeno ordenado. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapê do pobre. Esse detalhe ele é relevante porque indica que a homeopatia e a medicina tradicional nesse meado do século XIX elas não apresentavam uma distância tão grande como posteriormente na época do Oswaldo Cruz e na época que o Machado está escrevendo o livro. Além disso era muito mais útil dispor de um homeopata para tratar dos escravos enquanto o médico era reservado às pessoas da casa grande. O trecho também é significativo de uma certa visão da medicina e dos seus praticantes na segunda metade do século XIX. Os médicos eles são vistos com grau de respeito pela sua utilidade mas muito distantes das figuras de sábios missionários que põem a ciência acima de todas as coisas. É muito distante do grande da importância de uma figura como um higienista como um Carlos Chagas como um Oswaldo Cruz. A própria figura do agregado dele ser um agregado eu não sou muito especialista nesse assunto eu sei que tem uma literatura ampla sobre essa figura do agregado na literatura brasileira mas essa essa própria estudos também de história né essa figura do agregado já denota o nível de pouca profissionalização da medicina porque o agregado é alguém que vive de favor na casa de outra pessoa então quer dizer ele precisa de apoio dos outros para sobreviver ainda que na realidade o personagem não fosse médico ele mentiu ele vai assumir muitos anos depois que ele não é médico mas aí ele já estava morando lá ele foi ficando então essa evolução da medicina como ciência no livro Dom Casmurro a gente pode ver claramente por exemplo no capítulo 29 intitulado O Imperador o narrador ele já é adolescente e tem um amor proibido com a com a vizinha a filha do vizinho que é a Capitu né menina e ele vai ser enviado pro seminário né acredito que a maioria das pessoas leu esse livro né contra a sua vontade então ele está em certa ocasião ele e o agregado José Dias em um ônibus a passeio e o veículo para porque vai passar a carruagem do imperador Pedro Dom Pedro II que está vindo da escola de medicina indo pra casa dele aí para aí quando isso acontece o Bentinho que está só pensa como é que ele vai escapar do seminário ele só está pensando nisso aí ele tem um sonho assim um sonho acordado ele imagina que o imperador ele vai descer do ônibus vai falar com o imperador e vai pedir do imperador para pedir da mãe dele para ele não ir para o seminário aí veja só o que que na imaginação dele o imperador responde por favor próximo próximo slide o imperador vai entrar na casa dele e vai falar com a mãe dele o seguinte mande ensinar-lhe medicina é uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores nunca foi a nossa escola é uma bela escola já temos médicos de primeira ordem que podem ombrear com os melhores de outras terras a medicina é uma grande ciência basta só isso de dar saúde aos outros conhecer moléstias combatê-las vencê-las a senhora mesmo há de ter visto milagres seu marido morreu mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado em si é uma bonita carreira mande-o para a nossa escola então quer dizer esse trecho assim é típico da ironia com que Machado trata do assunto que ele abordou em muitas outras obras como eu já mencionei antes a novela o alienista de 1881 bem anterior ele já denota que ele tinha uma posição muito crítica em relação a essa esse grande poder que a medicina estava adquirindo sobre todas as outras ciências por exemplo numa crônica de 1892 ele vai tomar partido abertamente sobre essa questão quando um curandeiro famoso vai ser preso ele ele trabalhava como curandeiro e tal e para as pessoas humildes que não tinham dinheiro de ir ao médico e e aí ele leu a notícia e ele escreve na crônica próximo slide por favor já estou chegando ao final não vou passar não há curandeiros o direito de curar é equivalente ao direito de pensar e de falar se eu posso estirpar do espírito de um homem certo erro absurdo moral ou científico por que não lhe posso limpar o corpo e o sangue das corrupções a eventualidade da morte não impede a liberdade do exercício sim pode suceder que eu mande um doente para a eternidade mas que é eternidade se não uma extensão do convento ao qual posso muito bem conduzir outro enfermo pela cura da alma não há curandeiros há médicos sem medicina que é outra coisa quer dizer aí eu acho que seria o caso de se explorar até porque que ele tinha era um homem bastante crítico né com o seu tempo e tocava nos assuntos muito importantes então ele tinha esse ele levantava essa questão que medicina que medicina é essa né porque que essa vale a outra não vale porque que as medicinas homeopáticas não são importantes enfim então ele já era uma pessoa que questionava essa prepoderança de um certo discurso eu acho que o fundamental não é tanto defender ou condenar a ciência ou a medicina não é esse o caso e nem era o caso do Machado de Assis eu acho que o caso principal é perceber que a ciência ela é discurso ela não é uma coisa neutra né ela sempre foi então e ela sempre está relacionada ao poder ao poder político ao poder econômico então o discurso científico ele é um discurso que vem arraigado de de intenções e é isso que o Machado de Assis vai perceber de modo muito perspicaz né bom próximo slide já chegando no finalzinho há um outro caso de médico charlatão só para mostrar que é uma figura parece que era uma figura comum né eu acho até que se a gente procurar vai encontrar muito mais se alguém lembrar de algum outro pode por favor comentar que é o personagem Cirino de Inocência do de 1872 do Visconde Tuné ele também é um médico charlatão que vive de favor agregado e o romance que ele é uma espécie de Romeu a Julieta brasileiro né ele se apaixona pela pela filha né do do dono da casa onde ele vai morar como um agregado que ele seria contratado para exatamente para tratar dos escravos né da da família ele tem uns estudos em farmacologia muito superficiais assim e vai praticando medicina aí pelo Brasil afora no interior do Brasil ganhando dinheiro vivendo disso e aí tem essa história com a inocência e termina tragicamente né também é uma é um livro clássico assim da literatura brasileira bom para concluir chegando a nossa conclusão embora diversas ressalvas possam ser feitas a relação desses personagens fictícios com a real situação dos praticantes de medicina elas podem ser consideradas sim emblemáticas de uma posição de precariedade e de que era sintomática profissão na época e que vai se transformando aos poucos e se sentimentando em torno de certas práticas médicas então a gente nota que foi um processo muito longo de de inclusão de exclusão e por fim o próximo slide né eu gostaria de retomando a ideia do Machado de Assis fazer essa pergunta também o que é a medicina eu gosto muito dessa dessa explicação do professor Marcos Coeto com quem eu estudei na Fiocruz até na pós-graduação lá de historiografia da da ciência eu fiz seis meses desse curso e ele ele fala sobre isso né a medicina ela não é só uma ferramenta dirigida proteger diminuir aumentar a população mas é sobretudo um conjunto de ideias normas e práticas que interagem com a ciência política e a cultura de cada período histórico assim dessa maneira a gente compreende que a medicina ela é uma forma de discurso né e bom voltando agora a literatura essa relação entre esse discurso médico e o discurso literário na época da formação da literatura brasileira a meu ver é um tema que que ainda há muito para explorar é um tema interessante eu acho e e que a gente nota que tanto um campo alimentou o outro através de prestígio de poder é ou com reconhecimento público né no caso da academia e da literatura então um campo foi se desenvolvendo apoiando-se no outro né ora com discurso crítico ora aceitando membros na academia etc então como foi o caso do citado do médico Oswaldo Cruz bom no âmbito interno da literatura eu acho também que que há muito ainda a ser explorado né e com a ajuda de com a ajuda desses grandes projetos assim de bibliotecas né através do distant reading a gente consegue ter uma análise muitas vezes mais mais ampla né do que a gente tinha até pouco tempo atrás né ou seja analisando não só um número muito grande de corpos que eu acho que isso também pode ser discutido mas também possibilitando comparações com outras literaturas e aí eu penso por exemplo no caso da literatura francesa não sei se as pessoas se recordam também mas o marido da Madame Bovary o Charles Bovary do Gustave Flaubert ele era um médico mal cedido ele não se formou e tem uma tragédia no livro que ele amputa né a perna de um rapaz ele tenta curar um aleijado e o rapaz tem que amputar a perna e o o Flaubert ele é filho de um famoso cirurgião né é um caso assim também então a gente vê que em outras literaturas né também existe esse tipo de relações que acho que através de dessas pesquisas a gente pode conseguir fazer fazer essas relações de uma maneira a tirar conclusões mais interessantes e eu só para concluir eu passei cinco minutos se puder o último slide vou deixar com uma uma anedota do Machado de Assis que ele publicou numa crônica que é o seguinte a etimologia da palavra medicina é como acontece com outras palavras uma lenda conta-se que no tempo do reino o corpo médico era composto unicamente de coveiros regidos por um coveiro morto chamado sina avô dizem da tragédia de Cornélio adoecia um romano eterno romano iam os coveiros a casa do doente medir-lhe o corpo para abrir a sepultura mediste Caio perguntava o chefe medicina respondia o coveiro oficial bom então esse é o fim estou aqui à disposição se vocês tiverem alguma observação perguntas alguma coisa que não ficou claro com a vontade professora o que nós temos aqui mais são elogios as pessoas estão elogiando muito a sua palestra a temática eu gostaria de falar aqui alguns dos elogios que as pessoas colocaram aqui e aí eu fiquei anotando para fazer um resumo aqui para a senhora obrigado alguns colocaram informações muito boas outro excelente temática outro escreveu método de pesquisa muito interessante muito promissor machado de assis é muito interessante aí vem os elogios para o machado de assis tem muitos fãs de machado de assis aqui nessa plateia pessoal amo machadinho olha a intimidade muito bem eu também amo machado de assis amo machadinho machado de assis era realmente um gênio definitivamente um gênio ótima palestra professora parabéns as suas informações são excelentes e produtivas e outro escreveu que a senhora fez uma fala incrível estão todos assim muito contentes com a sua com a sua palestra né nós temos aqui professora participando desse evento agora nesse momento que ouviram a sua palestra 225 pessoas estão aqui ouvindo estão aqui ouvindo estão participando estão interagindo nós temos pessoas e aqui já queremos agradecer a participação das pessoas temos pessoas de Mato Grosso professora Mato Grosso Lago da Pedra Maranhão Buriti Bravo Maranhão Davinópolis Maranhão Caxias Maranhão né claro nossa terra o local onde o evento está acontecendo São João dos Patos Maranhão Coelho Neto Maranhão Picos no Piauí Parnarama Maranhão Parnaíba no Piauí Dona Inês na Paraíba Formosa Goiás e esse foi um de alguns que eu consegui captar então de já que nesse momento queremos agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui ouvindo né participando do evento principalmente que dá a palavra da palestra da professora doutora Márcia Caetano certo olha a dimensão né onde nós aonde que lugar nós chegamos aqui né atingimos então são 225 pessoas conectadas e tem uns elogios mas também tem as curiosidades né tem o Emanuel o Emanuel Pires que nós não conhecemos está perguntando qual a relação da predominância dessas profissões em relação ao público leitor da época qual a relação da predominância dessas profissões em relação ao público leitor da época olha boa pergunta Emanuel eu não não fiz essa essa pesquisa não seria um seria uma um viés para ser explorado realmente né se essas essas profissões eu entendi isso né se o público também tinha essa mesma tipo de prevalência na divisão das profissões né eu fiz dentro daquele público da academia brasileira que entrava lá mas aí no âmbito acadêmico institucional né eles têm também padres na academia eu não fiz esse levantamento não mas eles têm muitos padres inclusive arcebispo que são membros da academia é eu não fiz essa porque eu peguei só as maiores né agora do público leitor eu realmente não teria que se fazer essa pesquisa através do número acredito que através do número de escolas né de diploma diplomados por ano professora nós temos uma outra pergunta da Daphne Lima a Daphne Daphne Lima quer saber professora o que motivou o que a motivou a fazer esta pesquisa essa é mais fácil essa é mais fácil é o seguinte Daphne essa pesquisa ela começou muitos anos atrás quando eu estava fazendo minha tese há uns muitos anos atrás uns oito anos talvez eu fiz seis meses da pós-graduação durante quando eu estava fazendo meu doutorado eu fiz seis meses da pós-graduação na Fiocruz porque o meu doutorado ele foi sobre a Amazônia relatos de viagem à Amazônia e eu fiz eu trabalhei não só com literatura mas com relatos de viagens de cientistas e por exemplo Euclides da Cunha o Oswaldo Cruz os médicos da Fiocruz todos que foram à Amazônia e eu fiz uma comparação dos relatos científicos com os relatos literários na minha tese então essa questão é uma questão foi uma questão muito importante para mim em toda a minha pesquisa é um assunto que eu pesquiso há muitos anos e até eu tive que escrever assim tomar cuidado porque eu tenho a tendência a falar muita coisa quando a gente gosta muito de um assunto né senão eu ia me perder no tempo e então é um assunto que me interessa bastante e aí eu vou simplificar bastante porque eu nasci na Amazônia então por isso tem uma questão autobiográfica também na pesquisa e aí foi aí que eu cheguei aos médicos da Fiocruz e a relação da medicina na importância da literatura legal eu particularmente estou encantada aqui com sua palestra certo e assim com esse seu gostar né está mostrando realmente aquela coisa do amado amar a pesquisa amar o tema mas temos aqui o Marcos Vinícius nosso aluno de letras ele está perguntando professora quais outras pesquisas podem ser citadas e que usam a leitura distante como método investigativo quais outras pesquisas podem ser citadas e que usam a leitura distante como método investigativo essa é a pergunta do Marcos Vinícius o céu é o limite não é ele precisa muitas muitas pesquisas hoje em dia bom eu conheço pessoas que fazem muitas pesquisas na área de gênero por exemplo há muitas pesquisas também na área de alô tem um som aqui há muitas pesquisas na área de gênero eu tenho colegas que estudam por exemplo a representação dos personagens de ascendência de ascendência afro brasileira na literatura uma colega minha da Sorbonne na presença da literatura do século XIX no Brasil então depende dependendo do assunto é possível o método em si o que eu acho importante frisar é isso ele não ele o método em si ele nos dá muitos dados muitas informações então é uma é uma leitura em segundo grau você precisa reler os dados e tirar conclusões eu confesso eu acho que essa é a parte mais difícil e nesse caso precisa ter como qualquer pesquisa tem que ter bagagem tem que ler tem que para poder tirar as conclusões e depende do interesse também de estudos que a pessoa quer fazer certo professora nós temos aqui mais uma pergunta olha como o tema né suscitou muita curiosidade né nossos alunos aqui perguntando nós temos um aluno domingo e júnior ele é aluno da pós-graduação de língua portuguesa literatura e ele está perguntando considerando o que sabemos sobre a medicina você percebe alguns distanciamentos nesse discurso inserido na obra e em personagens específicos citados aqui ou não algum distanciamento nesse discurso inserido na obra em personagens específicos citados aqui ou não eu não sei se eu entendi bem a pergunta é algum distanciamento dessa realidade nesses discursos inserido em obras literais ele refez a pergunta é inserido em obras literais em personagens que foram citados que essa representação desses personagens elas teriam distanciamento em relação a medicina em si certamente eu até coloquei isso sempre se pode discutir que relação é essa entre a o real do texto é o real do texto ele não é o real isso não é não são livros jornalísticos são livros de ficção então eu acho que eu acho interessante perceber nessas obras como é que essa representação é dada como é que eles são representados como é que eles são construídos e isso é que faz parte do do discurso literário como é que esse discurso médico científico vai entrar no discurso literário o caso do Machado de Assis extremamente crítico no caso do do Teófilo Rodolfo Teófilo do Paroara é completamente diferente é completamente diferente aí é o discurso da crítica social o próprio Euclides da Cunha embora não seja ficção a obra dele não seja ficcional ele aparece também bastante na situação de referências médicas eu não coloquei porque ele não estava entre os primeiros mas ele aparece bastante até porque ele vai para a Amazônia também e é o discurso da crítica social é outro viés o Machado de Assis ele está mais preocupado com ele está no centro do poder na república centro intelectual do país ele está mais preocupado com essa essa hiperinflação do discurso médico na vida das pessoas no cotidiano na política e na própria Academia Brasileira de Letras que entre nós devia incomodá-lo um pouco eu acho que eu acho pessoalmente que ele tinha uma certa implicância com isso certo mais alguma pergunta? Ah o Osmando quer saber o Osmando disse assim boa tarde professora gostei muito admirando como o Machado de Assis ainda pode nos surpreender diante disso o que a senhora poderia indicar a ser encontrado de novo interessante ainda nele Machado de Assis? Olha eu não sei se ele é do é do Maranhão aqui o pessoal do Maranhão olha aqui eu estou até com ele aqui do lado Josué Montelo escreveu uma bíblia é um estudo da obra completa do Machado de Assis ele foi publicado pela Academia Brasileira de Letras é um dos estudos mais incontornáveis da obra do Machado de Assis e tem muita coisa para ser descoberta aqui ele melhor do que eu tem muito para falar para você viu como é o nome dele? Osmando Osmando recomendo esse livro que vai dar muitas ideias sobre o que o Machado de Assis tem a dizer é a análise da obra completa inclusive as poesias inclusive os romances aqueles considerados menores do início da carreira inclusive cartas e tudo muito analisado é uma bíblia do Machado de Assis tem muito livro interessante sobre o Machado de Assis mas esse aqui como eu ia falar para o Maranhão eu falei esse aqui é de um maranhense um dos principais intelectuais do Brasil inclusive Josué Montelo professora tem mais uma pergunta que olha professora o pessoal está participando né graças a Deus todo mundo aqui querendo interagir curioso né o Bruno Rodrigues escreveu o seguinte eu achei interessante quando ela fala que um dos acadêmicos de medicina só entrou porque a sua esposa foi impedida ela menciona que houve uma retratação para com essa mulher que retratação foi essa não vou explicar direito a Júlia Lopes de Almeida era uma das pessoas que fazia parte dos fundadores da Academia Brasileira de Líder da Escritura inclusive o nome dela constava na lista inicial dos 40 nomes existe esse registro só que eles depois de fazerem reuniões e acharam que eu seguia o modelo da Academia Francesa então diziam mulher não pode entrar e de fato ela não entrou e no lugar dela entrou o marido dela que tinha obra todos os dois tinham obra literária e o marido dela entrou e mas ele não era médico mas ele entrou porque ela saiu de fato agora isso nunca foi retratado não ela ela continuou participando do grupo ela fazia parte da panelinha inclusive eu não sou especialista na Júlia na Júlia Júlia Lopes de Almeida mas eu tenho visto ultimamente muitas obras agora resgatando a escrita feminina do século XIX e até de outros séculos no Brasil e ela é uma dessas figuras então ela está sendo resgatada pela crítica contemporânea eu acho que e ela fez muito sucesso no seu tempo ela foi meio que apagada assim por exemplo dos livros escolares a gente não na escola no Brasil a gente não lia a Júlia a gente lia tudo Flanquintávora não sei o que todo mundo mas a Júlia a gente não lia então agora a obra dela está sendo resgatada porque inclusive ela foi uma escritora de sucesso no seu tempo também e é aquele famoso apagamento da escrita feminina professora tem mais uma pergunta da Cleidiane Cleidiane diz o seguinte professora primeiramente parabéns e obrigada por sua apresentação gostaria de saber onde podemos encontrar suas produções sobre o assunto Cleidiane eu tenho que atualizar mas eu tenho uma página na academia vocês usam academia também no no Brasil aquele site academia dos acadêmicos eu acho que no Brasil se usa mais o CAPES o site do CAPES eu estou até por fora porque antes de morar aqui eu morava na França a gente usa aqui muito o site chamado academia.edu eu não sei eu não sei se vocês usam no Brasil esse site também de registro acadêmico eu não sei eu não sei o Mataus né ele diz o seguinte doutora Márcia você falou bastante de Oswaldo Cruz e o envolvimento dele com esse meio literário você tem mais pesquisas sobre essa relação dele sim sim tenho ele era ele era muito ativo na academia até muito mais ativo do que alguns escritores e ele participava bastante dos eventos e ele contribuiu muito para inserir também a academia em outros meios intelectuais ele não só era um médico um cientista mas ele era ele era um humanista assim por exemplo ele ele conheceu o Anatoly France quando o Anatoly France foi à academia e tal e ele ele tinha ele tem um envolvimento assim com o meio onde circulava esses 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 escritores existiam na época tem até um livro sobre isso existia um na época uma coisa chamada os salões no Rio de Janeiro que eram muito salões que faziam saraus poesia e tal e ele era um frequentador assíduo principalmente o principal deles que era da esqueci agora o nome dela Rilda era uma 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 mulher muito rica mecenas de arte que morava em Santa Tereza no Rio de Janeiro eu esqueci completamente aqui o nome dela mas eu li eu tô com Rilda Risch na cabeça mas esse é o nome de uma escritora é Rilda alguma coisa não vou lembrar e ela ela tinha um salão que inclusive o Machado de Assis frequentava e ela lançou muitos escritores e ele participava muito desse meio assim também incentivando como mecenas ele organizou muitos eventos então ele foi uma pessoa embora ele fosse um médico muito ocupado agora ele morreu muito cedo ele morreu ele morreu acho que ele não tinha 40 anos ele morreu muito jovem é há muitas especulações que ele se inoculava aqueles médicos eles eles próprios testavam as vacinas e as vacinas naquele tempo eram muito fortes né causavam muitas reações e há algumas especulações sobre isso que ele morreu disso porque inclusive o Louis Pasteur em Paris também morreu da mesma problema mesma doença então existe essas especulações mas o tempo que ele viveu ele foi bastante ativo nessa vida intelectual literária brasileira principalmente professora Cláudia Cordeiro tem uma pergunta se pudesse gostaria que falasse um pouco sobre a questão da medicina no conto a causa secreta de Machado de Assis a partir da relação entre Fortunado auxiliar de enfermagem e Garcia médico Cláudia eu realmente não vou poder falar porque não esse conto vou até ler hoje mesmo reler porque eu li bastante conto dele mas desse eu não estou lembrada a causa secreta puxa você conseguiu me pegar não conta obrigada pela dica vou ler hoje mesmo professora nós temos aqui a participação da professora Maria Socorro Carvalho que é do nosso departamento a professora Socorro Carvalho escreveu o seguinte gostei de saber sobre essa nova edição da obra do Josué Montelo que fala da obra de Machado e assim a professora Socorro é pesquisadora do Josué Montelo eu ouvi ela falando é um intelectual importantíssimo é esse livro aqui para mim é muito importante Memórias Póstumas de Machado de Assis muito interessante mesmo mais alguma pergunta é aqui não tem mais perguntas né então é professora impressionadíssima com a participação achei muito muito bacana mesmo eu é que gostaria de agradecer a todos que estavam ouvindo e a gente também vou realmente agradecer agradeço de coração foi muito muito bom são só 225 pessoas professora graças a Deus um sucesso aqui só tem agora um elogio da Ivone que escreveu o seguinte muito boa palestra encantada obrigada Ivone obrigada obrigada professora doutora Márcia tem Osmando escreveu é muito bom esse conto escrevi sobre ele a causa secreta olha mais um leitor do conto a causa secreta eu vou ler hoje reler eu tenho certeza que eu li porque esse nome não me achou mas agora não lembro Paulo Sérgio agora é só elogio Paulo Sérgio escreveu que foi achou ótima sua palestra tá obrigada professora nós queremos agradecer imensamente né a sua participação a sua colaboração aqui para conosco né com essa palestra maravilhosa que você proferiu certo quero agradecer aqui em nome da coordenação do evento em nome do departamento de letras em nome dos professores em nome de nossos alunos de letras que estão aqui participando a quem também eu quero agradecer né tem uns aqui que escreveram umas 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 como se diz assim umas felicitações umas uns elogios eles estão aqui interagindo então quero agradecer imensamente mesmo a sua colaboração a sua disposição essa sua delicadeza em atender a esse convite em trazer esses seus conhecimentos que a senhora tem compartilhar conosco então muito obrigada mesmo doutora e foi um prazer imensamente lhe conhecer eu particularmente eu ainda não lhe conhecia né eu já conhecia né mas eu não não a conhecia nós muitos aqui também não a conhecia né então a professora doutora Márcia proferiu uma palestra sobre é um tema entre médicos e charlatães a ascensão da medicina na formação da literatura brasileira professora Márcia muito obrigada esperando em breve né em outros eventos de preferência também em modo presencial para que não possamos congratular mais né para que possamos é como se diz conversar mais interagir mais então queremos agradecer aqui muito obrigada mesmo nós sabemos que muito obrigada é pouco né mas obrigada de coração né muito obrigada e por sua disposição como eu já disse por estar aqui conosco por trazer essa bagagem imensa de experiência que a senhora tem para compartilhar né conosco eu eu particularmente assim como todos estavam aí falando eu também eu eu compartilho né eu faço a palavra deles as minhas e a sua palestra foi maravilhosa eu aprendi muito né são muitas informações interessantes e daí é que a gente percebe que quando a gente pensa que um tema está esgotado aí ele já vem né com uma outra forma um outro olhar o olhar de um pesquisador que só o mesmo o pesquisador tem né aquele olhar de investigativo e esse olhar que a senhora tem é assim formidável né parabéns e muito obrigada eu que agradeço aos organizadores mais uma vez agradeço a senhora também e a todos os estudantes que participaram enviaram perguntas elogiaram e ouviram principalmente foi muito importante né que eu puder ajudar eu estou aqui se alguém tiver interesse em saber mais informações basta entrar em contato sua vontade que eu puder ajudar muito obrigada obrigada aos participantes aos 225 participantes obrigada aos nossos alunos de letras obrigada aos aos alunos que escreveram as mensagens aqui particularmente né parabenizando estão aqui conosco interagindo obrigada a todos os participantes né e o obrigado especial é para a doutora Márcia claro né doutora Márcia e esteve aqui abrilhantando o nosso evento agora à tarde muito obrigada volte sempre tá certo obrigada tchau 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 obrigada boa tarde tchau tchau